Olá, tudo bom? Como vão vocês? Aqui quem fala é a Carla, do canal Dicas com Carla Belk. E eu moro na linda cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Moro onde muitos de vocês gostariam de passar as férias. O vídeo de hoje é sobre um ponto turístico muito conhecido aqui no Rio Grande do Norte. Fica no litoral norte, mais precisamente no município de Macharanguape, distante, na faixa de 50 quilômetros aqui da capital. É sobre a árvore do amor. O que é isso? É um encontro de duas gameleiras. E tem um horário, acho que por volta das 11 horas da manhã, e dependeram da época do ano que o sol bate e forma um coração. Não é por isso que ela é conhecida como a árvore do amor. Bora ver o vídeo como vai ficar? Um beijo para vocês. Tchau! A árvore do amor é conhecida aqui no Rio Grande do Norte por ter uma lenda por trás dela. É o abraço, na realidade, de duas gameleiras que formam esse arco. E é muito bonito. Eu tenho várias fotos com ela, né? E segundo essa lenda, os casais que forem para lá, forem para dentro desse arco, jurando juros de amor eterno, eles jamais se separarão. Eu tenho amigos que estão casados até hoje que fizeram essas juras. Então, isso deve ser verdade, não é mesmo? Tem um barzinho do lado, do lado direito, quando você desce, né? Para ir para essa árvore, não é? Que ela vende essas fitinhas. E se vocês notarem nos vídeos, né? As raízes são completamente tomadas por essas fitas de várias cores, né? Então, se você tem um namorado, se você tem um marido e não quer se separar, já sabe que o caminho é a árvore do amor e é dentro do arco. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL